Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, começando aqui mais um vídeo para o canal e hoje galera, eu vim trazer aqui para vocês galera, GTA San Andreas, mais uma vez com esse jogo insano, top demais. E pessoal, lembrando que inscrito CTJ já sabe, não posso falar nada, deixa o like, compartilha esse vídeo com seus amigos, se vocês querem vídeo assim. E vocês estão olhando para isso aqui e estão pensando, caraca, o que o Pablo é capaz de fazer galera? Pois é galera, tem essa nave gigante aqui, porque vocês sabem que nós andamos só de nave, né? Vocês sabem que nós andamos de nave, é, aliás uma Pops, hein? Vamos lá então galera, vamos então pegar hoje essa nave, dar uma volta aqui hoje, né? Uma volta bem bacana que é dessa nave, não sei nem qual é o nome disso, mas a gente hoje vai dar uma zoadinha e dando uma volta por a cidade de nave, né? É isso que vocês estão ouvindo? É isso, uma volta, um rolê básico. Aí vocês pensam assim, nossa, mas como é legal os rolês que o Pablo faz, ele dá rolê de nave. Então galera, eu sempre falo isso. Hoje, o que nós vamos fazer com essa nave? Galera, nós vamos tentar dar uma volta muito insana, vamos lá então, a nave já está descendo. Vamos lá então galera, vamos dar umas voltas, cabulosa. Hoje, com essa nave impressionante, top demais, eu gosto porque ela é muito veloz. E vamos olhar no mapa aonde a gente está no momento. Vamos para a cidade proibida, quem sabe, o nosso destino é esse, tá? Vamos para a cidade proibida e vamos andar para ver se a gente consegue passar para o outro lado desconhecido. Um grande desafio para vocês, né? Um grande desafio que às vezes é difícil de ser cumprido, mas você tem que entender as coisas. Você tem que entender que a vida é assim. Nem tudo é do jeito que a gente quer. Às vezes tem decepção na nossa vida, galera. Vocês sabiam disso? Às vezes você não queria fazer alguma coisa, mas a vida te obriga a fazer. Às vezes você queria cair dentro de um buraco e ficar por lá mesmo e não quer nem saber da vida. Mas a vida te diz assim, cara, você tem que fazer. Porque se você não fazer, eu imagino como será a sua vida, tá? É isso galera, as coisas acontecem assim. Vamos ver se a gente busca aqui o horário. Calma aí. Vamos escolher aqui. Pera aí, pera aí, muda o horário. Ora, tem que ser rápido. Tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser rápido. Opa, 13 horas, beleza. Puxa, opa! Caraca, Pabllo, que decepção, Pabllo. Galera, finalmente de novo, gente. Eu consegui pegar minha nave. Simplesmente isso, com muita luta, eu consegui novamente, gente. Foi muito desafio e eu entrei agora nesse lugar. Vamos ver o que é que vai dar. Olha lá o míssil, é um comendo. Vamos ver se a gente consegue desviar dos míssil, galera. Opa, desviei do míssil. Tentando se livrar, tentando se proteger. E é isso, galera. Você tem que ser um mito, cara. Você tem que ser um mito, galera. Você tem que fazer as coisas acontecerem. Olha só, galera. Olha aqui os quebos de arraia que o Pabllo tá fazendo. E as polícias lá vêm atrás de mim. Olha só, Pabllo, pra você ver os míssil comendo. Eita, preula. Seja bom. Seja bom naquilo, galera. É o Pabllo mitando mais uma vez. Fazendo os vídeos pra vocês. E, galera, o cara tem que ser insano pra passar isso aqui, gente. Meu Deus, só que a hora eu fui mudar o horário, galera. Acabou meio complicando o vídeo, sabe? Só isso, cara, que vai vir contra nós? É só isso de polícia? Ah, eu queria mais. Eu queria brincar mais. Vocês não sabem brincar. Brinquem mais. Cadê vocês? Olha lá o jatão correndo atrás de mim. Meio zérico, ó. Javarão, tenha cuidado, Pabllo. Vamos tentar uma manobra arriscada. É uma manobra arriscada, mas ele tenta do mesmo jeito. É manobras arriscadas e ele sabe fazer como é que é. E, galera, vamos lá. Vamos deixar o likeão pra ajudar o canalzão. Eita, preula, você tá remando. Eu tô aqui mais uma vez. Fazendo metade pra vocês. No GTA San Andrés. Tem até aquele rapzinho do... Porque isso é GTA, né? Do Taos. Bem legal aquele rap falar nisso. Bem legal mesmo. Se tivesse como eu fazer outras coisas adrenalinas. Daqui a pouco eu vou pular do jatão, galera. Opa, vamos tentar assim, ó. Misericórdia. Agora vamos tentar pular dele. Entrar dentro da cidade é um grande desafio, galera. É um grande desafio. Olha só. Ele caiu em pé ainda. Que que é isso? Muito bom, Pabllo. Muito bom, cara. Com muito cuidado. Você conseguiu sair. Agora o que que tu faz, galera? Já que eu uso o código como vocês sabem. Então vamos pegar uma motinha e dar um grau de metacinha. Aí você vai falar. Pabllo, é possível dar fuga de motinha assim? É sim, cara. Vamos pegar essa moto. Ela é cabulosa essa moto, galera. Eu gosto mais dessa moto. Essa aqui, ó. Olha o barulho dessa moto, galera. Olha. Misericórdia, galera. Eu acho ela muito top essa moto. Ela anda muito. Ela anda muito pra caramba, sabe? E é muito top essa moto, galera do céu. Ele só vai no grau. O Pabllo gosta do grau, hein? Galera, eu sou um graalista. Que graalista? E as polícias vai vir não, galera. Aí. Agora sim, velho. Cadê vocês? Eu tô com saudades. Parece que todo vídeo do Pabllo é buvido a GTA. Que cara, insano, né? Cadê o grau, Pabllo? Mostra o grau, Pabllo. Mostra o grau, Pabllo. Opa, aqui não vou entrar porque aqui é ponte. Aqui é bloqueado. Aí vocês vão falar assim. Entendi. Agora eu entendi. Agora eu entendi o que ele quis dizer. E pessoal, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Um vídeo zoeira hoje em dia, né? Opa. Um vídeo zoeira pra vocês, tá? E muito obrigado a quem assistiu esse vídeo, tá? Então, é nóis. E eu fui. Até a próxima, galera. Deixa o like e compartilha com seus amiguinhos. É nóis, galera. Fuuu! E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON